Olá gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus, que Deus abençoe a sua família, a sua vida, a sua saúde, o seu lar, enfim, que tudo esteja bem aí na paz de Deus, tá bom? Ó, aquele like vai dar uma força, se inscreva aqui no Artrite e não se esqueça também de assistir o vídeo até o final que eu vou estar lendo os comentários de vídeos anteriores, mandando um beijo e abraço pra todo mundo, tá bom? Rede social está tudo aqui embaixo, não se esquece de seguir lá, combinado? Hoje vamos falar sobre lesões aí do ligamento do joelho, se você tem aí alguma lesão em relação ao ligamento do joelho, assiste o vídeo até o final, tá bom? Ó, uma lesão no ligamento do joelho é uma situação de emergência, potencialmente uma situação aí grave, que se não for tratada rapidamente, gente, pode ter consequências desagradáveis, isso mesmo. Os ligamentos do joelho servem para dar uma estabilidade às articulações, assim, quando um dos ligamentos está rompido ou comprometido, o joelho fica instável e causa muita dor, gente. Na maioria das vezes, uma lesão nos ligamentos do joelho é causada por um grande esforço repentino e o tratamento para essa lesão muitas vezes é cirúrgico, tá? É seguido de alguns meses de fisioterapia, de repouso, mas inicialmente pode ser necessário usar uma joelheira para evitar os movimentos também do joelho, tá bom? Em relação ao tratamento fisioterapêutico para o joelho, o tratamento fisioterapêutico para a reabilitação do joelho deve ser escolhido, óbvio, pelo próprio fisioterapeuta para poder tratar aí a pessoa. Algumas técnicas que ele pode usar são o quê? O laser, que é para diminuir a dor e facilitar a cicatrização, o gelo para diminuir o inchaço e anestesiar o local para poder fazer a massagem transversa profunda, mobilização articular manual para lubrificar a articulação, conferir a amplitude do movimento e soltar aderências. Também vai utilizar a mobilização da patela para poder aumentar essa flexão do joelho, a tração do joelho para aumentar do espaço interarticular, isso mesmo. Corrente russa para poder melhorar o tônus muscular da coxa anterior e posterior. Os exercícios para poder ter um ganho de força global com os músculos da coxa e da perna. E os exercícios de propriocepção com os olhos abertos e fechados. Durante o tratamento fisioterapêutico para a recuperação dos ligamentos do joelho, é normal que surjam algumas outras situações, tais como tendinite, dificuldade em dobrar e esticar a perna e fraqueza muscular, que também devem ser tratadas ao mesmo tempo, tá? No caso do ligamento colateral, medial ou lateral, esse tratamento para reparação desses ligamentos colateral, medial ou lateral pode ser realizado com o fisioterapeuta e raramente vai requerer uma cirurgia. A fisioterapia, gente, deve ser iniciada logo após o diagnóstico, por quê? Que pode acabar incluindo o uso de aparelhos e exercícios prescritos pelo seu médico. Para poder acelerar essa recuperação, pode ser necessário utilizar uma compressa de gelo exatamente no local da lesão, durante cerca de 15 minutos, duas vezes ao dia e usar em uma joelheira para poder proteger o joelho, óbvio, de eventuais complicações. Na clínica, o médico pode usar aparelhos como itens, como ultrassom, laser, além dos exercícios que eu falei de alongamento e de fortalecimento muscular. Gente, a cirurgia pode ser indicada quando o ligamento for completamente rompido, evidenciando a lesão de grau 3, no caso de atletas, tá? No caso de ligamento cruzado anterior ou posterior, o tratamento para essas lesões, nesses ligamentos, pode incluir sessões de fisioterapia ou, em alguns casos, cirurgia, para poder ter aquela reconstrução do ligamento, sendo essa indicada particularmente quando o joelho está com muita estabilidade ou o paciente é uma atleta. Os aparelhos de fisioterapia podem ser úteis para poder facilitar essa cicatrização e combater a dor, mas o fortalecimento dos músculos e de coxas e da parte de trás da perna são muito importantes para acelerar a recuperação, tá, gente? Os sinais de melhora e de piora nesses casos? Bom, vai incluir muita diminuição da dor, do inchaço e a capacidade de caminhar, de movimentar sem dor ou mancando, enquanto que os sinais, no caso, esses são os sinais de melhora, tá? No caso dos sinais de piora, são exatamente o contrário, gente. Então, os sinais de melhora é o quê? Vai ter a diminuição da dor, você vai ter capacidade de caminhar, de movimentar sem dor ou mancando, tá? E os sinais de piora é o contrário, tá bom? As complicações dessas lesões no joelho. A principal complicação, no caso das lesões do ligamento do joelho, são o aumento do risco de ter lesões no menisco do joelho, dor constante e instabilidade permanente do joelho, que pode ser evitada com o tratamento indicado, tá bom? Por isso que é importante você ir imediatamente ao médico, para que ele possa fazer tudo certinho, tudo bonitinho, para que não tenha erro nenhum, tá bom, gente? Espero muito aí que esse vídeo tenha te ajudado. Se você já teve aí alguma lesão no ligamento do joelho, comente aqui embaixo agora, tá bom? Para eu poder saber tudinho, 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 e depois te mando um beijo se você comentar. Te mando um beijo, um abraço, a gente comenta, se você fica à vontade aí para comentar e desabafar se quiser, tá bom, gente? Ó, quero mandar um abraço para o meu querido amigo Guga Pilar, tá bom? Que ele comentou aqui no vídeo do Bico de Papagaio, que é para me continuar firme com os vídeos, que ele deseja toda sorte aí com o meu canal, siga postando os vídeos, muito obrigado, manda um abraço e até mais. Obrigado, Guga Pilar, gente, vai lá no canal do Guga Pilar lá, tá bom? Vai lá, Guga Pilar, o canal dele, vai lá se inscrever, vai dar uma olhada lá, tá? Obrigado, Guga, obrigado pelo carinho, tá bom, meu amigo? Quero mandar um beijo também para a minha querida Rita de Cássia Barreto, que comentou no vídeo de ansiedade, sabe, sim, então, mas que ela falou que ela, depois de 24 anos de artrite, ela começou a ter ansiedade. Ô, meu amor, tomara que esteja tudo bem aí com você, tá bom? Não é fácil, né, gente, que nem eu comentei com vocês, a gente tem que saber lidar com o emocional da gente, porque senão a gente não consegue, a gente não consegue, a gente acaba aí, né, por isso que é importante a gente tentar ter o controle. Algumas pessoas têm ansiedade, algumas pessoas têm depressão, enfim, um beijo, Rita, melhores aí, meu amor. E para finalizar o vídeo, quero mandar um beijo para minha querida Sônia Canedo. Beijo, Sônia, que ela comentou aqui o que causa a trombose. E ela comentou aqui, boa tarde, Renata, boa tarde, beijo para você, Sônia. Ela falou como é bom ver você dar dicas, mas sempre fico apreensivo. Estou tão cansada de médicos que preciso de ânimo para continuar. Sempre que falo em algum assunto delicado, para mim, observo que adormece o lado do meu rosto. A língua pesa, não consigo falar muitas palavras, sinto dormência na língua. Sempre estou com o colesterol alto e não tem nada que eu possa tirar da alimentação, pois como pouco e nada que possa justificar o colesterol. Só tenho medo de uma trombose e eu que fico em cima de uma cama, dependendo dos outros. Foi só um desabafo, pois evito falar com as pessoas, já sei que terei julgamento, gratidão. Ô, Sônia, imagina, fica sempre à vontade para desabafar aqui. Vai lá participar do grupo do WhatsApp lá, meu amor, também, fica à vontade, tá? Talvez seja algo relacionado a fundo emocional. Às vezes a pessoa tem uma saúde de ferro, não tem nada relacionado ao motivo de ter um colesterol alto. Pode ser algo relacionado também, que você tem que fazer um exame, um tratamento para ver o que está causando, né? E a gente fica até, como que eu vou dizer, impressionada. Poxa, eu tenho colesterol alto, aí a gente começa a sentir uns sintomas que, eu não sei, às vezes a gente acaba causando isso, porque a gente fica tão preocupada, né? Espero que esteja tudo bem com você, Sônia, viu, meu amor? Espero mesmo que você esteja super bem, tá? Um beijo no seu coração, fique com Deus. Não tenha vergonha, sempre que quiser, pode abafar aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de estar respondendo aí o seu comentário, tá bom? Um beijo no seu coração, tá? Gente, eu quero lembrar que os vídeos, eu não quero que ninguém fique impressionada com os vídeos, é só informações, tá? Não fiquem pensando bobeira, não. Tá bom, gente? É isso, beijo, Sônia, espero que você esteja super bem, meu amor. Fique com Deus, viu? Gente, obrigado pelo carinho, por comentar, por deixar like, eu vejo todos no próximo Artrite Rheumatoide, Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.